Olá, 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 sempre na porta E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sun in Play aqui outra vez e dessa vez, galera, eu tô aqui pra vocês Um vlogzinho muito animado, hoje com felicidades, então vamos prosperar Vamos comemorar as coisas bacanas da vida, não é verdade, galera? E é o seguinte, hoje eu tenho uma grande novidade pra vocês Que são inscritos do canal Sun in Play, que curtem meu trabalho Que estão sabendo da Mafia Store e estavam me pedindo o tempo inteiro sobre os boné Me perguntando, Sam, cadê os boné? Galera, finalmente, essa semana será lançado os bonés oficiais da Mafia Sun in Play, galera Pois é, eles chegaram, já estão em estoques Quem tá acompanhando lá o canal Sun in Play pelo Snapchat, que é Sun in Play Pode me acompanhar lá que eu sempre mostro pra vocês esses bastidores Eu mostrei lá o estoque da loja Sun in Play, da parte dos bonés, né? Porque tem também a parte das camisetas E chegou pra gente lá os bonés Peço desculpa pra vocês porque teve um atraso de uma semana que não foi culpa minha Como vocês sabem, ou vocês nem devem imaginar Pra me vender produto pra vocês, eu tenho que comprar ele antes Então eu gasto dinheiro pra caralho com isso E eu comprei os bonés, galera Eu comprei bastante bonés pra poder vender pra vocês Tanto nas cores preto como esse aqui cinza Eu tô com os bonés aqui, ó Os dois modelos que chegaram Porque esse que eu tô usando aqui é o piloto É o que a gente compra pra ver como é que vai ficar o boné Ou seja, eu paguei por esse boné Pra ver como ele ia ficar E aqui estão as versões finais, galera Esse aqui é o produto que vai chegar pra vocês aí em casa Produto com excelente qualidade Eu já mostro pra vocês em detalhe Temos na cor preto e temos na cor cinza, né Um cinza mescla Eles já estão disponíveis Já estão aqui nos nossos estoques Então eu comprei lá os bonés E teve um problema com a transportadora da confecção, né Que é a empresa que confecciona os bonés Então pra enviar pra mim Teve um problema lá e durou uma semana esse problema, né Não sei o que aconteceu Teve um atraso de uma semana Então deu tudo errado Mas agora deu certo, galera Chegou aqui Estamos com os bonés em estoques O que isso significa? Que você vai comprar o boné E em uma semana ele tá na sua casa, né Claro, dependendo de onde você mora Então eu tô muito feliz de anunciar pra vocês O lançamento dos bonés Mafia Caps Original, mano Cara, a qualidade disso daqui, galera Eu tô muito feliz, mano Porque como vocês devem imaginar Eu sou fã de boné Olha só a minha pequena coleção Então, eu sou um cara que eu gasto com boné Porque eu gosto de boné pra caramba Desde que eu era pequeno Eu sempre uso boné, tá ligado? Só que quando eu era pequeno Eu não tinha grana pra comprar boné Porque naquela época era muito inviável E boné a barreta, assim Do jeito que eu gosto Não tinha aqui no Brasil, tá ligado? Só tinha os bonés da New Era importado Que naquela época já custava 150 reais Pois é 150 reais de um boné Quando você é uma criança de 11 anos É um bagulho completamente inviável Só que aí Quando eu comecei a trabalhar Começando a ganhar um dinheirinho Eu comecei a comprar os meus bonés E aí Viralizou Hoje em dia no Brasil é moda Boné a barreta Você pode encontrar em qualquer lugar Inclusive bonés com extrema qualidade Só pra vocês terem uma noção Esses bonés aqui da Mafia Que são os meus bonés Os bonés Cara, é tão gostoso falar isso Porque desde 2008 Quando foi quando eu comprei O meu primeiro boné a barreta Eu sempre gostei de bonés Eu sempre queria ter um boné meu Eu ficava pensando assim Já pensou um boné meu? A minha marca? E agora é uma realidade, galera Estão aqui os bonés Só pra vocês terem uma noção A fábrica que faz esses bonés Na confecção Ela faz também os bonés oficiais Da Ferrari Da Hang Lose Da Element Da Globe Da Cyclone Da Equal Limited Local Motion Long Island Lost Mahalo Olímpicos Zombong Bilabong Polo Play Volcon Os bonés da Stock Car Da Kicksilver Da Premiere Os bonés da Starter Sabe aquele boné meu Que é francha de couro? Também são eles que fazem Os bonés da Jon Jon Os bonés da Rush Os bonés da Erg Da Vans Da Respeita Pois é, quem conhece a marca do BRTT Ou seja, mano O que eu tô querendo dizer com isso? Esse boné que vocês estão vendo aqui Do canal Sunny Play Tem a mesma qualidade De um boné que você pagaria Tipo 200 reais Pois é, aquele meu boné Do Drop Dead foi quase isso Foi 200 reais E você vai estar pagando Nesse boné aqui do canal Sunny Play Que vai estar saindo a partir de 70 reais Pois é Você vai ter um boné de qualidade De 200 reais Pagando apenas 70 Menos de 100 reais E galera Forma de pagamento facilitada Temos boletos Você pode pagar em crédito Dividido Então, mano Boné com qualidade excelente pra vocês Forma de pagamento facilitada E, mano Você vai poder desfilar por aí Com os bonés do Sunny Play Temos na cor preta E também tem na cor cinza mescla Galera E olha que bacana Os detalhes do boné Aqui é o boné cinza mescla Como vocês podem ver Detalhe do pino preto Aba preta E também aqui atrás, ó O símbolo da Máfia Da Máfia Store Galera Olha que bonito Temos aqui na frente Sunny Play Com a textura em alto relevo E olha que bacana Embaixo da aba É outra cor, mano Em cima é preto E embaixo é vermelho E temos aqui O logo da Máfia, galera Também da nossa loja E olha por dentro, galera Que bacana Temos aqui dentro das arestas O logo do Sunny Play O logo do canal, mano Olha que foda E também temos aqui dentro A etiqueta do boné, galera Máfia Caps Original Também aqui A etiquetinha dizendo aí Que é um produto Desenvolvido pelo canal Sunny Play Ou seja Tem todo o acabamento De qualquer boné de marca Que você usa Eu vou dar um exemplo aqui Pegar um boné meu Normal que eu uso Vou dar um exemplo Pra vocês, galera Esse é um boné meu Da Billionaires Boys Club Que é uma marca gringa Ele é produzido pela Starter Aqui no Brasil E ele é um boné muito bacana Como vocês podem ver Tem um acabamento aqui na frente Atrás do logozinho da Starter Aqui, olha que bonito Aí, ó O snapback aqui Amarelinho e tal Por dentro também Os logos da Starter Como vocês podem ver Tem a etiquetinha assim como o meu E aqui do outro lado A etiquetinha da Starter, galera Esse boné que você pode encontrar por aí Por uma média de 120, 150 reais E, mano É a mesma qualidade do meu boné Vendido a 70, mano E tem todos os acabamentos aí e tal Claro que, pô Essa é uma marca gigantesca Bem maior do que a minha A minha é uma marca que está iniciando agora Mas vocês podem ver Que você vai ter a mesma qualidade De um boné Que custa muito mais caro Pagando um precinho bacana aí Pelo seu boné E apoiando aqui A Malfa Sunny Play Apoiando o canal Sunny Play Que isso ajuda muito, galera Porque com o dinheiro da venda desses bonés A gente vai fazer mais bonés E mais produtos pra vocês E melhorar cada vez mais a qualidade E cada vez mais a quantidade De produtos bacanas na nossa loja A minha intenção Quando eu quis fazer esses bonés pra vocês Era fazer um produto de extrema qualidade Algo que eu usaria E, mano Hoje em dia eu tenho satisfação De mostrar pros meus amigos Esse boné E falar Olha, isso aqui é da minha marca Isso aqui é o boné que eu fiz E todo mundo que tem visto o boné O Júlio Cossiello O Igão O Mítico Os meninos do Você Sabia, né? O Lucas e o Daniel Todo mundo que eu mostro o boné Os caras falam Cara, a qualidade do boné Tá foda, mano E todos eles Viram o boné Curtiram pra caramba E, mano Tô muito feliz de verdade De poder mostrar pra vocês E lançar oficialmente Os bonés oficiais Do canal Sunny Play Com a extrema qualidade Que é os produtos aí Qualidade de grandes marcas Pra vocês, galera Com preço muito bacana Vocês sabem que Desde lá de 2011 Quando eu tinha aquele bonézinho Preto escrito Sunny Play Eu já tinha vontade De ter o meu boné Vontade de ter um produto bacana De ter a minha marca E oferecer pra vocês Um produto de qualidade E hoje eu tô muito feliz E muito satisfeito De tá realizando isso E poder oferecer isso A vocês, galera Então, os bonés Vão estar disponíveis A partir do dia 23 Quarta-feira Lá no meu site Mafiastore.com.br Tem todos os produtos Lá pra vocês E não é só isso No dia 23 Além do lançamento Dos dois bonés Aqui Sunny Play Na cor cinza mescla Na cor preto Vamos estar fazendo Uma mega promoção Pra vocês Das camisetas Mafia e Mafia Islante Mais bonés Sunny Play Por apenas 100 reais Ou seja Você que ainda não comprou Sua camiseta Quer comprar um kitzinho já Boné e camiseta Vai sair os dois Camisetas Mafia Ou Mafia Islante Mais boné Por apenas 100 reais, galera Lembrando que temos As camisetas de diversos tamanhos Do tamanho P Ao tamanho ônibus espacial Que é esse que eu utilizo, né Então você que é mais magrinho Ou você que é mais gordinho Pode comprar lá sua camiseta Temos as três cores Branco, preto e cinza mescla E você vai poder adquirir também O seu boné Tudo dentro dessa promoção Kitzinho, camisetas Mafia Ou Mafia Islante Mais boné Sunny Play De qualquer cor Por apenas 100 reais, galera Ou seja Pra quem não comprou ainda É a oportunidade de adquirir A sua camiseta E o seu boné E colar nos eventos Boladamente com o kit Do canal Sunny Play, galera Na moral Promoção bacana Tudo Quarta-feira A partir do dia 23 E eu farei uma transmissão Ao vivo aqui no canal Sunny Play Aqui no YouTube Tá, galera A partir das 8 horas da noite Fazendo o lançamento Oficial dos bonés Demorou, galera? 8 horas da noite Lançamento oficial dos bonés E da promoção Aqui no canal Sunny Play Em uma live stream Foda Jogando Trocando ideia Então, mano Coloca aqui no canal Sunny Play Quarta-feira Às 8 horas da noite E vamos comemorar Lançando os bonés Pra vocês Demorou? Com a promoção exclusiva Quero todo mundo comprando Dando aquela moral Porque vocês estão vendo Que o produto É de extrema qualidade Pra vocês Bordadinho bacana Dentro Com etiqueta E tudo mais Produto original Com qualidade De grandes marcas A um preço Baixo, galera Vocês não sabem A felicidade que eu tô De lançar esses bonés Pra vocês Foi algo que eu trabalhei Bastante Pra tornar isso real E agora Eu consegui Com uma qualidade Muito foda Então eu tô muito feliz De verdade, galera Só que pra dar continuidade A esse projeto Eu preciso da ajuda De vocês Então comprem os bonés Porque vocês vão curtir muito E eu vou ficar muito feliz De ver vocês utilizando Lembrando que quem comprar Produtos da loja Manda pra gente Pelo nosso e-mail SuningPlayStore ArrobaGmail.com Ou pelo meu Twitter Que eu vou estar postando No nosso Instagram oficial Que é o SuningPlayStore Demorou? Segue lá nós no Instagram também Que tá saindo as fotos Da galera usando os produtos Tô muito feliz de receber Fotos de vocês Usando os nossos produtos Vocês não sabem Como isso me deixa feliz E eu quero foto De todo mundo Utilizando boné, hein galera? Vamos estralar nessa porra Porque os bonés Tão fodas de verdade Mano, olha essa aba Duas cores, né? Isso aqui tá muito foda Tá muito foda de verdade E é isso aí galera Vamos que vamos Compre aí os bonés Que a qualidade tá top E vocês vão curtir Demorou galera? Muito obrigado a todos Pelo carinho Por me ajudarem A tornar esse sonho Mais uma vez possível E vamos que vamos Com o apoio de toda A nova SuningPlay Pra gente continuar Bancando aí Essa loja Continuar fazendo Produtos bacanas pra vocês Só que eu preciso Do apoio de vocês Demorou galera? E bom Lançamento oficial Quarta-feira dia 23 Não se esqueçam E não esqueçam de deixar O seu like aqui também Nesse vídeo Compartilhar com geral Se você é novo aqui No canal SuningPlay Se inscreva E não se acompanha Pelas nossas redes sociais Facebook.com.br SuningPlay Tem o meu Twitter Arroba de Jay Sanderlein Snapchat SuningPlay E o meu Instagram De Jay Sanderlein Segue a gente lá E vamos trocar umas ideias marotas Demorou? Muito obrigado pelo apoio Tamo junto Aquele abraço E falou Aquele abraço Aquele abraço Aquele abraço